De ti e de mim eu me admirei, ó meta do meu desejo. Aproximaste-me tanto de ti que acreditei que tu fosses o meu eu. Ao te encontrar tanto me ocultei, que em ti fizeste que eu me extinguisse. Ó tu, que és minha graça enquanto vivo e paz tranquila quando estiver sepultado. Só em ti reside o meu amor, porque tu és meu temor e minha segurança. Nos jardins dos teus significados está contida toda a minha arte. E se ainda desejo alguma coisa, és somente tu todo o meu desejo.